Música O objetivo foi a votação da redação final do projeto de lei 046 de 2015 que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de cerca de 1 milhão e 600 mil reais em favor da Superintendência Municipal Antidroga do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente O projeto foi aprovado, mas teve votos contrários dos vereadores Marcelo Copercelta e Milton Martins Milton justificou o voto alegando ilegalidade na matéria Já Euroandrade afirmou que o projeto está dentro da legalidade analisada pela Casa Música Música